Oi meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo na Santa Paz? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma coleção de caçadora. Como vocês sabem, eu sou um apaixonado pela caçadora, considero ela uma máquina top de linha. E vou apresentar para vocês cada uma delas aqui, são três que eu tenho. E cada uma tem um apelido, geralmente eu dou um apelido feminino. É mais fácil você falar, vou levar a minha rainha, vou levar a minha sucatinha, vou levar a minha mortífera, entendeu? Vou mostrar aqui primeiro essa daqui, isso aqui é a sucatinha, vou explicar o porquê de sucatinha. Essa aqui é minha rainha, olha só que isso aqui é um canhão, essa aqui é a mais forte que eu tenho. É um canhão, é a minha rainha porque é a mais forte e ela aceita muito upgrade mesmo, tá? Então essa aqui é a minha rainha. E essa daqui é a mortífera. Olha que tesão que é a mortífera. A mortífera é muito leve e ela foi preparada para atirar flechas, tá bom? Então tá aqui, é mortífera, minha rainha e a minha sucatinha. Mas vamos falar hoje a respeito da minha sucatinha. Por que que ela recebeu o nome de minha sucatinha? É bem simples. Cada peça desse produto apresentou em algum momento algum defeito, entre aspas, tá bom? E vou explicar cada item aqui para vocês e vou explicar o que foi feito. Primeiramente o supressor. O supressor voltou para a gente, a reclamação disse que não abafava. Ah, o supressor não abafa, não sei o que, tarará, papá, papá. Bom, primeira coisa. Supressor só consegue abafar até o limite. Chumbo de um grama acima de 300 metros por segundo, ele não abafa. Porque não é o supressor que não abafa. É que o chumbo passa da velocidade do som e ele dá aquele estrago. Entendeu? Aí não adianta. Você pode colocar o melhor supressor do mundo que ele não vai conseguir abafar 100%, tá? Então essa foi uma reclamação do seu supressor. Então eu reservei ele para mim e está aqui na sucatinha, tá bom? Então está aqui na sucatinha. O cano, é um cano de B12. É a reclamação que eu tive nesse cano, que o cano não aceitava chumbo pesado. Que não entrava chumbo pesado. Realmente o cano da B12 é um cano de 5.51 ou 5.52 milímetros. Chumbo pesado não entra mesmo. E para entrar tem que entrar forçado. O que que deve ser feito? Feito um lixamento na entrada, colocasse o chumbo que a própria pressão da arma faz o resto. Ou seja, manda para frente. Falou para lá, não serve, não entra chumbo pesado. Não quero, não tem problema. Peguei de volta o cano aqui da B12. Está aqui na sucatinha. A armação dela, o frame dela. A reclamação é que quando a BC disparava, batia aqui e amassava. Ela realmente amassa, gente. Por quê? Da quantidade que você vai atirando. Se você não souber regular assim, ela dá repique. Ou seja, bate na válvula e a válvula faz o bricho ir para frente e vai amassando aqui. Tá bom? Então, mas não tem problema nenhum. Peguei de volta. Mandei um frame novo para ele. Não teve crise nenhuma. Mas o que que acontece? Isso, se você não souber regular, ele vai dar repique. Não só na caçadora, como na gunpower, na air force, dá repique também. E vai amassar também. Então, não tem problema nenhum. Peguei de volta o frame. O sistema de gatilho tentou se forçar tanto para armar com a trava de segurança acionada, que danificou a trava de segurança. Ou seja, ela entortou a trava de segurança, aí não funcionava mais, nem para armar, nem para desarmar, e ficou literalmente muito ruim. Trocando o sistema completo. Ou seja, mandamos o sistema de gatilho de novo para ele e pegamos o sistema de gatilho antigo de volta. O pistol grip. O pistol grip quebrou, fez uma lasquinha de nada aqui, não dá nem para ver. Também pegamos de volta o pistol grip, colocamos aqui. A telha ou o folha grip, aqui existe um botão, gente. Aqui existe um botãozinho aqui que você deve apertar para ele abrir assim, tá? Simplesmente a pessoa pegou e puf, puxou aqui, quebrou. Depois falou que não parava mais em pé e ficava caindo. Pegamos de volta também, não teve problema, mandamos outro e pegamos esse de volta. O cilindro é um cilindro 350cc de 300 bar. Esse cilindro é novo, tá? É meu, esse cilindro, então está colocado aqui. A válvula é uma válvula chinesa. O cliente comprou da China, não conseguiu regular ela. Ela falou, olha, não consigo regular, não consigo regular, não consigo regular. E falou, não tô se eu queria trocar com ele. Eu falei, ah, manda aqui que eu quero ver. Realmente quando chegou aqui, o percursor dessa válvula chinesa estava empenado e não ia regular nunca. Simplesmente eu comprei a válvula usada dele, coloquei um percursor novo, tá show de bola. O luneta é nova, então não tem problema nenhum. O martelo também, o martelo estava em uma espessura maior, ficava difícil de entrar aqui dentro. E tivemos que repassar, retornar ele para colocar. Então o martelo que está aqui dentro também, deu problema de medida. Está aqui, está funcionando, está top. Ou seja, está aqui a minha sucatinha. Eu estava pensando em dar o apelido dela de Frank Stein. Porque ela recebeu peças de várias pessoas, mas está aqui, gente. Ela está rendendo, com esse cilindro de 200 bar, ela está atingindo 360 metros por segundo com chumbo de 1 grama. Chumbo de 1 grama é o chumbo gamo, da MET. Fura chapa de meio milímetro, tá bom? Então, ou seja, ficou top. E essa aqui eu tenho certeza que a Sandra não vai vender, porque ela é cheia de marca, cheia de detalhes, cheia de quebradinho. Então ninguém quer, mas eu quero, tá? Fica com o vídeo aí de velocidade, foram feito pato de espalho, não está com a mira regulada. Eu estou saindo de viagem, vocês vão ficar um tempo aí sem vídeo meu, tá? Vou ficar sem postar um novo tempo no vídeo, acho que umas duas semanas. Quando eu voltar, vou regular a luneta, vou fazer a calibração toda e vou sentar o dedo para vocês verem o agrupamento dela. Eu tenho quase certeza que o agrupamento vai ser bom, porque de acordo com a velocidade que deu, eu já sei mais ou menos o chumbo que vai se dar bem com ela. E pau! Vocês vão ver só que a minha sucatinha aqui vai superar a expectativa e tem uma vantagem. Eu vou cuidar dela com bastante carinho, porque essa aqui eu sei que a Sandra não vende, tá? Isso eu tenho certeza. Então tá bom, gente, tá aqui a minha sucatinha. Olha o apelido carinhoso que eu dei para ela. Veja o vídeo aí da velocidade, é um vídeo só, acho que dei quatro disparos, acertei um, porque não estava com a luneta regulada. Mas tá bom. Muito obrigado, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!